Glória a Jesus, aleluia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Senhor, quero louvar aqui a Deus, ao Senhor, por esta oportunidade ímpar e singular nas nossas vidas, estou devera feliz de estar com os irmãos aqui, porque, independente do horário, nós estamos na presença de um Deus vivo, de um Deus real, e o que toca o coração de Deus, irmãos, é a nossa disponibilidade para adorá-lo. Senhor, quem quer ainda que adorá o Senhor nesta noite? Glória a Jesus, quero agradecer aqui ao pastor Rafael, Deus abençoe sua vida, chefe, eu estou feliz com a sua pessoa, eu sei que não é fácil, você tem sofrido aqui, represárias, retaliações, as pessoas tem lhe imprensado, mas você está aqui de pé, você é um guerreiro, viu, você é um guerreiro, Deus abençoe sua vida, e o Senhor vai honrar sua vida, não vai deixar você dever a ninguém nesta cidade, Deus vai honrar o seu nome, amém? Glória a Deus. Pastor Charles, Deus abençoe sua vida, boa mensagem, que mensagem linda, eu não precisava mais nem pregar, foi muito forte, viu, pastor Rafael Cardoso, grande pregador do Evangelho, Deus abençoe sua vida, homem de Deus, pastor Erlei, homem de Deus, pastor de um ministério vasto da pregação, Deus abençoe sua vida. Irmãos, quem trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra a mesma comigo no livro de Lucas, capítulo 5, pastor Francisco Oliveira, homem de Deus, boa mensagem ontem, ainda estou impactado com aquela mensagem, Lucas capítulo 5, versículo 1, Glória a Deus, Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim, E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles, e estavam lavando as suas redes, e ele entrou em um dos barcos que eram de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se no barco, ensinava a multidão, e quando ele terminou de falar, disse a Simão, velejai para o profundo, ou remai para o profundo, e lançai as redes para pesca ou para o arrastão, e respondendo Simão, dizendo, mestre, nós pescamos a noite inteira, arduamente, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, eu lançarei as redes, sente glorificando ao nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia, meus irmãos, olhem para cá, amados irmãos e queridos, o texto que eu acabara de ler, é um texto de conhecimento de todos, acredito que todos aqui, já devem ter lido ou ouvido este texto, e com certeza é um dos textos mais belos do Novo Testamento, a Bíblia Sagrada vai narrar aqui, acerca de um milagre estrondoso, na vida de Pedro, através de Jesus Cristo de Nazaré, mas para eu explicar este texto, de forma efática, para que os irmãos entendam, nos pormenores da palavra, eu preciso trazer um pouco atrás, para onde Cristo foi, e porque que Ele foi, à beira da praia, Jesus Cristo de Nazaré, quando começou o seu ministério, Ele ouviu falar, que João ou Batista, estava preso no Cáceres, por ordem de Herodes, já fazia quase 30 dias, a Bíblia Sagrada vai dizer, no livro de Mateus capítulo 4, versículo 12, versículo 13, que Cristo ouvindo falar, que João estava preso, retirou-se dali, foi habitar na sinade de Cafarnaum, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia dos gentios, os povos que viviam na escuridão, veio a luz sobre eles, e os povos que viviam, nas regiões e nas sombras da morte, veio a glória sobre eles, Jesus Cristo de Nazaré, quando começou o seu ministério, Ele começou o ministério na cidade de Cafarnaum, Cafarnaum foi o palco, para os milagres de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada vai dizer, no livro de Mateus capítulo 11, versículo 23, quando se fala das cidades e penitentes, Ele faz menção de Cafarnaum, e Ele diz, tu Cafarnaum, que te ergue até o céu, será abatido até o inferno, porque se Sodoma e Gomorra tivessem feito, os milagres que eu em ti operei, eles teriam permanecido até o dia de hoje, haverá mais tolerância para Gomorra, haverá mais tolerância para aquela cidade, do que para Ti Cafarnaum, e Ele vai falar as cercas das cidades, Jesus Cristo de Nazaré, quando começou o seu ministério, Ele foi para a região de Cafarnaum, região marítima, pontuária, onde os barcos vinham de terras distantes, velejando e navegando o mar adentro, até negociar mercadorias, na beira da praia de Cafarnaum, Jesus Cristo começou o seu ministério, dentro desta geografia, desta topografia da terra, aonde Ele pregava a palavra, na beira do mar, Cristo era estratégico, Ele usava o mar, para que a locução da sua palavra, pudesse alcançar todos que estivessem lhe ouvindo, Ele ficava de fronte para o mar, virava as costas para a multidão, e quando Ele falava, o vento do mar, levava a sua voz, do primeiro que estava ouvindo, até o último que estava, entre aquela multidão, Jesus agora vai em direção a praia, na medida que Ele vai em direção a praia, chegando naquela região de Traconides, Utureia, que era a região mapeada como Genezaré, a região de Tiberíades, era o mesmo mar, estava no mesmo local, agora Cristo vai se aproximando, e vê dois homens na beira da praia, lavando as suas redes, e Ele aproxima daqueles homens, chegando perto, percebe que aquela pescaria, havia sido frustrada, não havia dado certo, pescaria esta, que não pegaram nenhum peixe, não puderam apresentar nenhum peixe para o mercado, daquela região, não puderam apresentar nenhum peixe para a cooperativa, daquela região, Jesus Cristo vendo aqueles homens lavar a rede, Ele olhou para Simão, e disse, Simão, me empresta o teu barco, deixa eu pregar no teu barco, Ele disse, Simão, me empresta o teu barco, Simão, pegou o barco, desamarrou da beira da praia, e disse, mestre, entra no barco, o mestre entrou no barco, e o mestre disse, rema um pouco adentro, porque agora eu vou ensinar, Jesus começou a pregar, a palavra do barco, a multidão, e aqui eu aprendo, algo de Deus para a minha vida, porque quando a gente empresta, o barco para Jesus, Ele nos dá peixe para alimentar, quando a gente empresta, o barco da nossa vida, a tua história é outra, a tua vida é outra, a tua história, rapaz, é outra, Pedro estava frustrado, na beira da praia, não havia pescado nada a noite inteira, não tinha mais jeito, não deu certo, emprestar o barco não fazia mais diferença, já estava frustrado, arruinado e arrasado, emprestou o barco, logo para quem rapaz? emprestou o barco, emprestou o barco, para Jesus Cristo de Nazaré, de repente você chegou neste congresso hoje, frustrado, desanimado, cabisbaixo, você está para baixo, está todo arrebentado, Jesus diz, filho, me empresta o teu barco, Ele diz, filho, me empresta o teu barco, Ele está dizendo, filho, me empresta o teu barco, porque se tu me empresta a tua vida, eu mudo a tua história, alabara a súbria, empresta o barco para Jesus, Pedro empresta o barco, ele entra e começa a pregar, depois ele vai dizer, terminando a pregação, ele disse, Pedro, agora rema um pouco adentro, e lança as redes, Pedro disse, mestre, nós pescamos a noite toda, e não apanhamos nada, não pegamos nada, Pedro olhou para ele e disse, mas, não é a minha, não, mas sob a tua palavra, eu lançarei as redes, não é a palavra do homem, irmão, não é a palavra de ninguém da terra, é sobre a palavra de Deus, porque onde tem a palavra, tem milagres, onde tem a palavra, tem manifestações de Deus, onde tem a palavra, tem poder do céu, aonde tem a palavra, ele está no meio, ele está no meio, ele está no meio, quem tem a palavra, quem tem, quem tem, quem tem a palavra, oh meu Deus, ele emprestou o barco, Pedro não era um amador pescador, Pedro era profissional, Pedro tinha mais de 30 anos de pesca, Pedro não havia conhecido o mar naquele dia não, Pedro conhecia o mar, e ele disse, lança aqui Pedro, Pedro se assusta, porquê? porque Pedro já havia passado ali, não havia pegado nada, não havia apanhado nada, Pedro não deu conta, Pedro não pescou, Pedro não trouxe nada para casa, deixa eu dizer algo para você, amados irmãos, de repente, você está aqui hoje, é uma pessoa intelectual, tem um cargo bom na sua cidade, tem um emprego bom na sua cidade, mas, não importa o seu profissionalismo, não importa o cargo que você tenha, não importa qualquer autoridade eclesiática que você exerça, na sua cidade, dentro da sua empresa, se Cristo Jesus não estiver na tua vida, certamente ela vai ser frustrada, certamente ela vai ser frustrada, mas se Cristo estiver na tua vida, ai meu Deus, tem milagre, tem milagre, tem abundância de Deus sobre a tua história, Pedro era profissional, olha para cá, Pedro era profissional, e não havia pegado nada, Flávio, eu olho agora para um grande médico, que se formou em medicina, dentro do seu profissionalismo, de repente, algum dia na sua vida, ele foi fazer uma cirurgia, e errou o bisturi, cortou uma veia, uma artéria errada, que não deveria, porque pode ser o profissional que for, sempre, alguma vez na vida, ele vai errar, a gente olha para o campo do futebol, tem Neymar, tem Messi, mas muitas das vezes, os melhores, os profissionais, já perderam o gol diante da trave, já perderam o gol de pênalti, porque até os profissionais também erram, até os profissionais também se frustram, quando eu olho para um matemático, que entende de problemática, de equação, eu percebo que diante dos números, ele já errou cálculos, ele já errou equações, já errou frações, já, por quê? Porque todo profissional erra, todo profissional comete um deslize na sua vida, Pedro diante do mar, havia pescado a noite toda, era profissional, sabia onde joga a rede, sabia onde dava peixe, sabia o horário que o peixe saia para pescar, entendia da lua, entendia de latitude, longitude, aonde ele deveria ir para não se perder mar adentro, Pedro entendia de tudo, mas naquele dia, deu errado para Pedro, naquele dia, deu errado para Pedro, porque diante da praia, tinha alguém que queria se encontrar com ele, e não era uma pessoa normal, não era uma pessoa comum, era Jesus, era Jesus de Nazaré, diante daquela situação, ele lança lançar as redes, e lançando as redes, eles apanham, dois barcos, de peixe, apando dos barcos, e a pique, porque alguns textos dizem que os barcos, estavam afundando, escute, Pedro já tinha passado ali, não havia dado nada, não havia dado peixe, ele disse, André, nós já pescamos, Zebedeu que era sócio com João, e Tiago já havia pescado, mas ele, não havia dado nada, só que tinha alguém diferente, dentro do barco, e quem era? era alguém que manda lá, que manda aqui, era alguém que manda no peixe, manda na água, manda no céu, manda na terra, eu estou pregando sobre um Deus, desse ginásio, que ele manda lá, ele manda aqui, ele manda em toda a área, rapaz, ei, não me importa a tua capacidade, intelectual, Deus está acima dela, não me importa, o teu profissionalismo, Deus está acima dela, Deus estava dizendo, Simão, tu pode ser profissional, tu pode entender de tudo, rapaz, mas se tu não depender de mim, tu não tem peixe, tu não tem pesca, se tu não depender de mim, a tua história não muda, olha para alguém do seu lado e diga, está na hora de depender de Deus, está na hora de colocar Jesus no barco, está na hora de dizer, Jesus, vamos comigo, vamos pescar, Jesus disse, Pedro, rema, mar adentro, Jesus disse, Pedro, tira o barco do raso, vai para o fundo, Jesus está dizendo, está na hora, de sair do raso, está na hora, de sair do raso, está na hora, de ir para o fundo, porque, porque Cristo vai contigo, quem pega essa palavra, está na hora de ir para o fundo, Cristo vai contigo, tira do raso, tira da beira da praia, Jesus, está no barco, está no barco, está no barco, está no barco, Sob a tua palavra Eu vou lançar as redes Ó Palavra não de Pedro Porque já estava frustrado Não acreditava mais Palavra de André nada, nada, nada Não acreditava mais Foi a noite inteira Mas ele disse Sob a tua palavra Eu lançarei as redes Deixa eu ver quem ainda depende da palavra de Deus Deixa eu ver Porque hoje Deus tem palavra pra você Disseram pra você A tua vida acabou Teu ministério não vai prosperar Disseram assim pra você Tu vai pra aquele congresso Mas não vai dar certo não filho Você não veio aqui na palavra do homem Você veio debaixo Da palavra de Deus E se ele deu a palavra Te prepara Se ele deu a palavra Se ele deu a palavra Tem milagre na tua casa te esperando Mas quando eu saí deste congresso A minha conta tá vazia Tenho que pagar isso e aquilo Não Você não vem na palavra do homem Você vem na palavra de Deus Mas eu já passei por ali Passa de novo Porque quem tá mandando é o mestre É o mestre É o mestre É o mestre Tem pessoas aqui Que chegou aqui Com ministério arruinado Mas você não tá na palavra Do homem Você tá na palavra de Deus Aonde a palavra de Deus Tá Tem operação de milagres Ele se aproxima Ao centurião De Cristo E diz O meu servo tá doente Eu tenho saudade Da autoridade Eu mando Vai Ele vai Manda só uma palavra E ele será curado Jesus disse Vai E o teu servo tá curado Jesus vai passando A Jericó Bartimeu Corre Ele vai gritando Jesus Filho de Davi Tem compaixão de mim Ele para e diz O que tu quer que eu te faça Quero enxergar Ele disse Enxerga agora Porque onde tem a palavra Tem milagre Rapaz Quem tá mandando Não é o homem Quem tá dizendo Não é o homem Quem tá falando Não sou eu É Deus É Deus No princípio Ele tava criando Na eternidade Ele tava criando Quando ele passou Por plano físico Cósmico Ele tava criando Aonde a palavra De Deus tá Abre portas Aonde a palavra De Deus tá Ele traz a existência Daquilo que não existe Aonde a palavra De Deus tá Tem milagre Tem milagre Eu quero saber Quem veio buscar Milagre aqui hoje Porque hoje é noite De lançar as redes Mas pastor A minha conta Não tem nada É hoje noite De lançar as redes Pastor Não tem uma agenda Pra pregar E se nem cantar Tô ligando Ninguém me liga Você não tá Na palavra do homem Eu tô pregando Sobre a palavra De Deus A Bíblia vai dizer Em números Capítulo 23 Versículo 19 Que Deus Não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Você não tá Na minha palavra Você não tá Na palavra Do Rafael Você tá Na palavra De Deus E se tá Na palavra Tem milagre Tem milagre Tem milagre Fica de pé Nessa noite Fica de pé Quem tá Quem tá na palavra Fica de pé Quem tá Na palavra Fica de pé Quem tá Na palavra Porque hoje Pastor Eu tô frustrado Não filho Fica não Pastor Eu tô desanimado Fica não Porque Você não tá Na palavra Do homem Você tá Na palavra De Deus Chegar em casa Tem provisão Chegar em casa Tem milagre Chegar em casa Tem resposta Já tem aqui Já tem aqui Já tem aqui Tem resposta Coloca o cantor Que eu vou encerrar agora Aleluia Você Não está Na palavra Do homem Você tá Na palavra De Deus Mas disseram Pra mim Que quando eu voltar Pra casa Vão me despejar Do aluguel Vai não filho Você não tá Na palavra Do homem Não tá Mas disseram Pra mim Que quando eu voltar Pra casa Tem um bocado De dívida Me esperando Filho Você não tá Na palavra Do homem Rapaz Não tá Frustrado Rapaz Não tá Perdido Rapaz Ele tá Aqui nesse lugar Pra dizer Tu tá Na minha palavra Tá na minha palavra Tá na minha Ai meu Deus Tá na palavra De Deus Só quem tá Na palavra Levanta a mão Pro céu Só quem tá Na palavra Levanta a mão Pro céu Glória Glória Quando estamos Na palavra Pode chover Chuva de fogo Irmão Não vai chegar Na tua casa Quando estamos Na palavra Pode chover Chuva de pedra Não vai chegar Não vai chegar Não vai chegar na tua Não vai chegar na tua casa Não vai chegar na tua casa Quando estamos na palavra Glória a Deus Glória a Deus